Divulgar a cultura brasileira em outros países e garantir a presença de artistas do Brasil no cenário internacional. Pelo Conexão Cultura, 400 agentes de cultura vão ser selecionados para fazer cursos e estágios em instituições renomadas do exterior. São 15 anos de estrada, mais de 120 espetáculos. Essa companhia de teatro também repassa o conhecimento para crianças e jovens em Brasília. De acordo com um dos fundadores do grupo, com incentivo, é possível expandir ainda mais a cultura brasileira no cenário mundial. A gente conseguir essa possibilidade de mostrar para fora o que a gente sabe fazer e conseguir absorver o que eles sabem fazer e fazer uma mescla disso e trazer para o país, acho que a tendência é só crescimento cultural para todo mundo, não é só pessoal, é para todo mundo. Para aprimorar os talentos e ampliar a presença de artistas brasileiros fora do país, o Ministério da Cultura lançou dois novos editais. 400 agentes de cultura de várias áreas vão ser selecionados para fazer cursos e estágios de até três meses de duração em instituições renomadas no exterior. Outros 60 empreendedores vão ser escolhidos para participar de grandes eventos de negócios culturais na América Latina e Europa. É da oportunidade para o jovem brasileiro se qualificar nas artes, porque hoje, no mundo moderno, as pessoas não querem só fazer advocacia, medicina, como era 50 anos atrás. É outro mundo, a economia criativa é o forte, é o século XXI. No edital de intercâmbio, os candidatos precisam ser selecionados pela instituição de interesse para receber a Bolsa de Estudos. O Ministério da Cultura e o SEBRAE vão ajudar na elaboração dos projetos. Os selecionados vão receber ainda as passagens e diárias. Antes do programa, os artistas, eles faziam isso, já iam lá para fora por conta própria, mas com muita dificuldade, porque não é uma área que dá muito dinheiro se você não tem um patrocínio, se você não está na televisão. E agora, abrindo a possibilidade do artista conhecer novas culturas e mostrar para lá para fora o que a gente tem aqui dentro, que é de muita qualidade, é sensacional. É de pura riqueza isso, né? Os primeiros projetos devem ser enviados até o dia 29 de agosto. Os cursos vão ser oferecidos entre novembro deste ano e março de 2015. Os editais estão na página do Ministério da Cultura na internet.